Isso aí, meu povo! Estou aqui em frente ao Banco do Brasil. No passado, isso era a agência do Bandepe, que tinha aqui em Itapetim, na avenida Clistens Leal. Esse prédio era do Bandepe, o Bandepe fechou, acho que por falência. E depois o Banco do Brasil, que funcionou em outros cantos aqui em Itapetim, terminou vindo de funcionar aqui, certo? E nesse local aqui, acho que o primeiro campo de futebol, de campo de Itapetim, era nessa região aqui. O banco, aquela casa ali, não tinha essas casas, é claro. Funcionou aqui, eu ainda encontrei algum mini campo aqui. Daqui o campo mudou-se lá para a frente do cemitério, que eu ainda cheguei a jogar futebol naquele lugar. Depois a cidade chegou lá também, ele mudou-se lá para o Alto Santo Antônio, o Machichão, onde está até hoje. Ele não era cercado nem aqui, nem lá de frente ao cemitério, então a rua terminou invadindo. Então, aqui tem uma esquina, a Cristian Leal, que é um cruzamento com a Francisco Santos. Aqui temos o posto de gasolina, que antes era um terreno baldio. Encostado tem a casa do pai de Laerte, André Bitu e depois o Tereza Torres. Essa rua aqui é a rua da Câmara do Vereador, do Fórum, certo? Aqui seguindo. E passando pelo posto, aqui subindo, você está vendo a igreja, porque subindo aqui é a Cristian Leal em procura da igreja. Aqui é uma rua das pessoas mais chiques de Itapetim, né? A pessoa que tinha mais uma condição vinha morar nessa rua. É claro que eu nunca morei. Aqui era a casa do juiz, hoje é a Secretaria de Educação, né? Era a casa do juiz. Aqui você vê na Francisco Santos, em direção à procura do nosso amigo Vogrão, pra ali, né? Aqui hoje, onde era o Francisco Santos, acho que feito aí em 1970 ou 71. 71, é, ou 72, acho que é, por aí assim, 72, não sei. Aqui, hoje é a assistência social, mas era a escola Francisco Santos, né? Inclusive, já trabalhei nessa escola aqui. Ali mais pra baixo, fica a casa do promotor. É aqui, subindo, tem umas árvores, muitos IPs lindos aqui na praça, uma praça muito bonita, né? Foi recém criada essa, reformada essa praça. E aqui o Banco do Brasil, né? Como lhe disse, onde era o campo de futebol, né? E a agência do Bandeb, que era no passado. É, beleza? Um abração aí, que seja feliz nesse domingo, 13 de dezembro, dia de Santa Luzia, né? Hoje é dia da gente refrescar a visão, mais a nossa mente, né? Fazer uma avaliação sobre a nossa vida, valeu? Quer dizer, tirar as travessas dos olhos e se avaliar, se autoavaliar, né? Uma visão mais ampla, feito leque. E aí, é um abração!